Ó, Buiu, pega aí, Buiu, mais um dia, café com pedreiro E aí, Buiuzinho? E aí, meu irmão Buiuzinho brilhando hoje aqui, ó Bora, Délio, arrocha ali, pode que eu tomar um cafezinho já É, ó, gravando aqui os bastidores aqui, ó Ó, o Délio tá gravando os bastidores ali, ó Ó, ó, ó quem tá hoje aqui Ó, Délio Chegou o cabo, ó, o mestre de obra Vem pra cá, ó lá, o cafezinho lá, ó Ó o Buiuzinho lá É, o tema O tema de hoje é o quê, Buiu? Buiu, eu trouxe um negócio pra você Já que você vai tomar café ou o quê? Você prefere o quê? Trouxe um negócio bom pra ele, Damião O tema de ontem, o tema de ontem foi, ó O tema de ontem foi isso aqui, ó E, ó, falo que faltei Vem cá, vem cá, Buiu, vem cá Ó o cheiro, menino Ó, se beber, não dirija Beba com moderação Tá aqui, Buiu, tá aqui Olha, o tema de ontem foi isso E você falou que ia ser lá melhor E ele falou que já trabalhou em empresa Empresa de construção, essas coisas, né Que os cabos deixavam um desses lá Vem com o pé do canal do passaroto, viu Tomar uma pintadinha Não, mas o Buiu, ele para trabalhar tem que tomar uma Senão não vai Bom, galera, bem-vindo Tem que ter consciência, né Se você tá fazendo algum trabalho em altura Aí não pode não Tomar um negóciozinho, acredito Não sei, como funciona Mas algumas empresas É, muito exigido É, o homem é técnico de segurança, né Buiu, então Ó Como disse o passaroto em um vídeo Cada cabeça tem um juízo É E para a maca, tem juízo? Não Entendeu? Eu tô usando as palavras do passaroto Igual o pé Você tá no trabalho em altura Aí você vai tomar a cachaça? Não, aí Não, mas hoje nós pode, Júnior Aqui O Júnior Ô, Damião, não sei não Eu acho que é nem Nutella aí Bom, vamos tomar Bom, Buiu, pode arrochar, Buiu A hora de tomar um, se quiser Ou café Vai tomar não, vai deixar encostadinha? É, vamos fazer Hoje é sabadão, filho, ó Mais um dia Bem-vindo, novo quadro aí do canal Café com Terreira Você viu, né O trabalhador Não foi a sua incentivação A sua influência que fez ele tomar Ele falou o quê? Vou trabalhar, fazer minha atividade Mas eu Depois da minha atividade Eu vou tomar Mas você entendeu? Mas você entendeu? Que eu gosto que o caba trabalhe com qualidade Aqui é o Rob Seco Leve trabalhando aqui Quem tá recalhecendo Fazendo com a preta aqui É que eu não vou fazer não Caraca em cima da hora Você é doido Vamos ir com o queijo, Buiu, ó Cadê a bancada? Levaram a bancada ali Nós tínhamos usando a bitoneira da CSM Ó, vou acabar com a minha coluna aqui, ó Fiquei agachar, ó Essa minha é Nutella Agacha com o joelho, ó Ó, ó, ó E a coluna não Mantenha a coluna reta Cadê o leite, Damião? Cadê o leite? É Nutella demais, velho Cadê o leite? Junho, qual é o leite, Junho? Aí os caba não tomou Ainda bem que eu tive café em casa, né, Damião? Ô, leite Cadê a faca, Buiu? Tá por aí, não? Deixa eu ver ali, que é aquela espada Não, se não tiver, nós rasca na mão Não, não vai passar, não tem como ver Não, passa isso aqui, ó Filho aí de primeira Tá aqui, ó Você já liga alguém passar Ah, não tem um vídeo lá, cara Eu come pra colher, né? Eu vou passar com essa, Buiu Hã? Fazer um vídeo aí, rapazinho Aí, aí Ó, pra colher, calma dentro do tambor, hein Ah, viu? Não, não, não é essa Pode arrochar aí, Buiu Tá fácil aí a faca? Tá lá no... De qualquer Pega logo, rapidinho Vou pegar logo, vai lá Vem, cara Ah, Buiu, o resto de bolha é de guerra Terceira garrafa de café do meu, ó Uma já foi A que nós trouxe ontem Não passou no teste? Não passou no teste Vazando Aí, ó Tá assim enrolado aí Aí, ó Aí, moleque Peraí, peraí Olha a garrafa Arrumou a mesa aí, ó Aí sim Uma memoral ainda mesmo Cuidado da outra garrafa Olha a garrafa também Outra coisa não Mais garrafa nós temos que sober aqui, viu? Coloca aqui no pano aqui Passa um pano aqui Passa um pano, ó Não sei pano, vai ser Olha o jeito que ele pega no pano, Buiu Olha O que que você acha, Buiu? Analisando aí Olha a botacocca ali É no tela? No tela O que é que você achou? É no tela, hein? Quem? Ui Ui Aí, ó É isso, ó Tem que checar um homem na obra, rapaz Óbvio que ele tem um homem E aí, Buiu? Não vai não E aí, Buiuzinho? O que que você achou? Não, quem aprova aqui é o Buiu, Jô Eu, né? Se o Buiu falar Se o Buiu falar, tá falado Hã? Negócio de Nutella? Falei Nutella, Nutella aí Tem manteiga, tem todo tipo de coisa E aí, melhorou? Isso é condições de trabalho confortável Entendeu? Vamos ver, Damião Vamos ver, Damião Conforme a mulher é R24 Passa a manteiguinha aí Quer a manteiguinha, não? E aí, Buiu? Tá aprovada? Hã? Quer a manteiguinha, não? Tá aprovada? Ele falou o quê? Tá aprovado, Buiu? Aprovou, não Buiu aprovou Você não vai usar o... Vai ferir o pão, não? Eu tomei café, já Tô, 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 Tô Só queria se descargar... É, leite Olha só que eu venho lá, Buiu Não é de poça não, tô tudo Buiu, pelo menos da faca, ele não falou nada Bom... Não, não é de poça não, é de poça não, é de poça não, é de poça não Essa faca aí, me dizia o problema da nave, gente Conta aí a história do... Rapaz... Os olhos que eu vou essa faca, vou nessa faça manteiga aqui... Vê nos episódios anteriores, não? É, nos episódios anteriores, não, mas abrevia pra eles, só pro pessoal... Por isso eu vou cobrar, ficar nessa placa, porque essa placa tava toda manchada. Eu não vou passar a manteiga na placa, não. Aí ficou o negócio de Nutella, de raiz, hein. Ah, rapaz. Olha o burro aí. Ó, eu falava pra você, se a vez não tinha colher pra comer, eu tava marmita, eu tava marmita. Pega aí, Bruno, vira aí, pode contar a história. Aí pega a tampa da Marmitex pra fazer colher pra nós comer. Como que é? A tampa da Marmitex pra nós fazer colher pra nós comer. Rapaz. Poxa, pô, mas tem frescura não, rapaz. Não vai fugir da cama, é uma cama lá, pô. É não, pô. Você que é artista. Hã? Não partista é pião. Você tem que vir pra cá, rapaz. Você tem que sair do rio. Pode contar a história aí, Bruno, nós tamo... Não, pô. Não, a história é minha. É? Você tem que contar a história também, rapaz. Você que tá contando a história da marmita aí, pô. Não, eu tô falando sobre a faca, né, comigo. Eu não queria cortar o pão. A faca é por causa das manchas. Eu tô falando hoje em dia que o pessoal tem muita frescura, né. Só quer colher limpinha. Hoje, se você tiver num lugar aí no meio de um mato, num qualquer lugar que você comprar a marmitex, se não tiver uma colher, você não vai usar a tampa da marmitex pra poder... É, não, eu já acabei com as mãos já. Não, é, pio. Eu joado. Negócio que... E eu falo pra você. Lá na com a faca, quando eu trabalhava lá, aí os caras fritavam aquelas coxinhas de frango. Pô, pô, os caras colocavam no prato, ficavam frescuros, fisgar com o garfo e cortando com o faca. Falei, mano, eu não tenho essa frescura não. Eu não tenho a mão, eu acho que é. Pô, rapaz, eu... Buiu é raiz, pô. Não, é. Buiu é raiz, né? O cara tá vendendo de obra, essas coisas assim, o cara não tem que ter... ter frescura não, filho. Chama. Buiu é raiz, João, João. Café com pedreiro é o Buiu, João, que tem que... Buiu que tem onde estourou. Meu amigo, é um Tiringa aí, ó. Futuro Tiringa aí, ó. Buiu é... Obrigado demais. É, nada, pô. Qual o tema de hoje, Buiu? Nós não focamos em nenhum tema ainda. Ué, começa o vídeo aí, pô. Não é o tema de hoje? O vídeo já começou, faz tempo. Não, tem quanto dar uma história aí. É, pô. Você tá calado, não tá enganado, cara? Não, não tem enganado, é, pô. Parra, mano, não abre as compreensões abdominais, não abre as raízes. Esse uniforme que você tá, cadê o T? O J, no B2. Tem que ter raiz. Essa garrafa é boa aí, Buiu. Ei, essa garrafa aí é boa. Top, né? Tá esquentando, tá vendo? Não vaza, a outra é uma vazadeira, pô. Você trocou ela? Troquei. Aí eu comprei uma daquele tipo ali, assim, ó. Rapaz, mas você põe ela dentro da bota pra levar o café, quando chegar lá, a garrafa tava vazia. Quando ela não vazava, ela tava vazia. Tá em casa até hoje, eu falei pra mulher, você pode pôr o café nela. A mochila bebia, né? Pegava lá, derramava tudo dentro da mochila, mano. A mochila que tomava o café. A mochila tomava o café. Mais viciado do que a pirata casa. A pirata casa é como um café doido. Deus me livre, eu vejo assim. Aí, ó. Eu paguei as pôrinhas. Não, deixa eu pegar o bunho, Juizinho. Calma. É porque você não pega o áudio. O bunho tem cinco. É que brilha aqui. Ó, eu falei, eu não vi o dinheiro. Pô, rapaz. Café com pedeira é moinho do dia. Eu falei, eu vou levar pra comer o café, né? Aí, cheguei lá pra comer. Deixa eu pegar o barco. A garrafa vazia, rapaz. Falei pro menino, você tomou o café daqui? Eu tava olhando na bolsa, porque tava cheio de café. Ela é tanta moeda de café, rapaz. Um dia eu levando a bolsa. Aquela bolsinha azul do Igor, né? Levei um pão, levei tudo. Pô, chegou lá, rapaz. O pão já tava, a gente sai quase, tem café já. Cadê você pôr o café, não pode tomar? Meu pão, não, pô. Pera, tá certo. Não é louco, batei a notinha, né? Aí eu fui lá e troquei. Aí é. Garrafa não se derramou. Derrama tudo, né? Agora é ignorante, não é, meu? Rapaz. O cara colocou um vermelhão bravo aí. Fazer isso aí, velho. Pra encher corona. Eu comecei a colocar direto. De vez em nunca eu vou fazer isso. Eu tô lembrando lá na Paraíba, lá, meu. A gente tava cavando buraco, ou... A estátua, a melhor. Essa hora, nove, dez horas, nós levávamos lá, farinha, cuscuz, com ovo frito. Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. E farinha mesmo, mantioca. De cuscuz também, né? Junho, e pra tomar café lá, como que era? Tomar café o quê? Na maioria das vezes. Como assim? A gente tinha que deixar dormir mole de um dia pro outro. Ah, sim. Deixava meio... Esquentava a água, pegava o milho seco, jogava dentro da água quente, né? Aí ficava meio mole. Deixava de molho, né? Deixava de molho. E no outro dia passava no moinho. Vixe, mãe, sofreu, tadinho. Tinha que moer, não. Nós já peneiramos muito também. Moeram, moeram também. Peneiravam aí. Quando morava só eu e quer lá, tem uma época que morou só eu e quer, eu fazia isso aí. Era pesado. Vocês falaram em milho agora? Em quê? Em milho. Não, não. Em milho. O certo é milho. O certo é milho? É. E você quer falar milho? Não, não. Não, é o certo é milho. O certo é milho. Esses caras que é... Ó, o povo quer mudar o nome, mas o certo é milho. É milho. Na paraíba é milho. Fala o seguinte. Aí você fala em milho. Agora eu e milho, né? Eu levei no xerém, pô. Quem já comeu o xerém com o xerém? Oxi. Muito. O xerém, nas casas do rito lá, Damião, era pros cachorros. Não, eles falam aqui que ia pra cachorro. Agora xerém não. Xerém é coisa chique, rapaz. Mas um xerém cozinhado, bem temperado. É bom demais. Rapaz. E com tempero, um monte de negocinho dentro. Mas nunca comi, bicho. Tem uns... Mas tem uns vídeos que nunca comi. Não, mas uma coisa... Vamos usar também. Não, e outra coisa que tu vai lembrar. Cabeça de galo. É. Cabeça de galo, hein? Cabeça de galo. O ovo. O ovo. É. Comi. Um monte de tempero, leio. E já estrala o ovo dentro, assim. Parece um soco. Nossa. Exatamente. Cabeça de galo, vamos chamar lá. Quem já comeu cabeça de galo aí, comenta aí. Comenta aí. Pensa um negócio. Uma coisa boa. E a suadeira, é com menissuânico. Não, se o carro te refraga, meu amigo. É com menissuânico, vai dar lá. Te refraga, você... Você conhece o cabelo de galo, não? Não conhece não, né? Cabeça de galo é ovo. É ovo com leite. Ovo cozido dentro do leite. Com vários temperos. É. Coloral. Mas é coisa boa. É coisa boa. Sensacional. Bom demais. O pessoal, hoje em dia, você faz uma poreta com carne moída pra qualquer pessoa daqui, rapaz, ele não quer não. Aí não come não. Tem gente que não come não. A minha esposa faz uma poreta temperada com carne moída, rapaz. Bom demais. Vou fazer ela bem temperadinha pra fritar, rapaz. Bom demais. Bom demais. Júlio, Júlio, não toca esse capacete nem por cima ou tocada. Se fosse tocando, não toca rimeuia nenhuma, né? Não. Ah, capacetinho, viu por quantos anos? Deu uns 15 anos, rapaz. Ele já vem pra aula, mas é 20 dias, rapaz. É isso aí, é. 20 dias. O pai, o tempo que eu vi esse capacete. O primeiro vi que ele participou do canal Passarote, tá com esse capacete aí. Tá lá no Passarote. Tá. Os primeiros dias, tá lá. Tá lá na minha parte elétrica. Com esse capacete. É mesmo. Com a live, não, que eu fiz. Como foi? O capacete tava ali. Nem gravava, nem sabia gravar. É igual um cara que tava comigo, pô. Daí o... É o outro que me fez. O cara tava lá, ele encarregava. Eu tenho história, eu tenho história. É isso que eu gosto do buio. Você acredita, mano? Que ele chegava, ele ia daqui pra lá com capacete na cabeça, trabalhava o dia inteiro, vinha embora com capacete. Eu falei, mano, você adora esse capacete, você não tem capacete pra não era, rapaz. Rapaz, ele chegava na obra lá, rapaz. Falava pra nós que tem que fazer, vinha medir as coisas. Ele não tinha capacete. Não, ele ia almoçar, mano. Ele sentava lá junto com nós no canto, vizinho. De capacete, você acredita, rapaz? Eu acredito. Os caras ficavam doidos com ele, mano. Rapaz, você dorme nesse capacete, vizinho. Se der uma chuva aqui, você tá bem prevenido, mano. Todo mundo tinha capacete pra almoçar, mas você não tinha nem o capacete pra almoçar. Não, é costume, é costume, é costume, rapaz. Você vira assim na velha. Não é isso. Tem de certo. Munhozinho, quer tirar o cabalho da branquinha ali? Não, não, não. Que depois. Hum? Depois eu vou acabar de encher as veias nele. Tá aí, ó. Ei. Olha o bagulhinho. Ih, é o Leandro, Beto. Xiii, cadê? Parece o Leandro Torneio mesmo. É o Leandro, bota aí na câmera aí. Então eu tô falando da velha barreira, hein? Buiu, vamos fazer assim, Damião. Velha barreira, patrocínio Buiu. Ei? Fala aí, Buiu, de... Como é que você falou ontem? É... Fazer não, mas... Não, fazer não, fazer não, fazer não. É o consumidor, né? É o consumidor, pô, é? E fala bem, né? É o consumidor, pô. Porque se ela não falar em cabalho do teu consumidor, não vai vender, né? Exato. Bom, mais um dia. Vamos encerrando mais um ano. Café com pedreiro, vamos encerrando. Buiuzinho, você brilhou demais, cara. Você é guerreiro. Aqui, quando for na hora do almoço, você já pode tomar uma. Se quiser tomar uma também. Pãozinho, mata... É. Ó, pãozinho, sobrou pão, hein, meu? Você está fraco hoje. Pãozinho de queijo, gente? Mata isso aqui, ó. Sobrou pão, um pouquinho de pão aí. Mata aí. Sobrou, hein, ó. Mata o que é, um pão de queijo. Bom, enquanto nós estávamos tomando café... É quase dez horas já. E, ó... Está cheio de concreto aqui, ó. Tem que tomar café para... Tem que tomar café para poder carregar isso aqui, ó. E a caça, Júnior, aprovou? Boa. Olha. E a giraca? Giraca não, é... Girica. Agora, se eu girica aí, não... Noventa e oito, pão. Hã? Noventa aí? Vou engolir aqui o pão de queijo. Noventa e oito. É. Bora, meu filho. Eu estou engasgado também. Poxa. E é um monte de câmera, sou o quê agora? DL. DL gravando para o canal dele lá, ó. Canal DL. Segue aí. Tudo tem... Tudo tem a primeira vez, né, Buiu? Os caras, Buiu, da obra... Falam assim, enche a girica, para esse paraibinho aí. Aí encheram, Buiu. Aí quando eu peguei a girica, ela deu um supapo, meu amigo. Aí eu quase bato o queixo ali no pegador dela, no puxador dela. Eita, eita, Pedro, né? Ficou mais de um mês o cara zoando. Primeiro dia. Derramou. Não, os caras pegam para ajuda mesmo. O cara vai condenar. O cara não vou encher mesmo, até o talo. Eu sem experiência, barriga verde. É. Mas depois, tal, não sei o que e tal. Aí entra outro mais novo, aí pega o barriga verde. Aí pega o barriga verde. Aí tu participa do grupinho dos caras, é? Não, não. Aí eu falei, gente, não é assim que trabalha, né? Não, mas você era... Ficar lá, conversei e tal. E pararam um pouco, né? Mas continuou. Mas você pegou, ah. Aí depois... Não, mas pegou, ah. Pegou. Não, eu lembro que eu... Quando eu entrei na RK, na... Lembra da RK? Se eu trabalhei na RK, fica em Diadema. Primeira vez... Quando eu entrei... Primeira empresa grande, assim, né? Com várias pessoas. Aí eu peguei uma camiseta laranja. Laranjona. Igual a cor da loja do mecânico também. Em treinamento. Não, aí era o nome... Não sei se era em ou era treinamento só. Treinamento. Treinamento. Escrita nas costas. Meu amigo. Foi 60 dias de... Moído. Não, 60 dias moído. Aí quando você passa... Passei pra empresa, né? Roupinha e tal. Foi classificado. Aí fui classificado. Aí entra outro cabinha novo também. Veste a camisa. Aí veste a camisa de treinamento. Tá imói. Não, é zoeira. Tu sabe como que é. Na hora do vestiário. Pra ir embora. Manda buscar uma marreta de pena. Vixe, é bagaceira. Manda buscar uma marreta de pedra. É zoeira. Se o caba pega ar, Buiu... Pega uma marreta de vidro. Buiu, se o caba pega ar... Tá enrolado, viu? Tá enrolado. Tem segura, né? Pros moleque novo aí, ó... Tem que ficar ligeiro. Quando entra numa empresa. Bom, vamos lá agora? Vamos lá. Viu o DL falando pro Ligo. Vim buscar um Ligo. Um esquadro redondo aqui. E ele procurando, rapaz. Que ele procurava redondo. É. Se a vez que eu chegava lá na empresa... Ele levou o nível. Na empresa? Ele levou o nível. Levou o nível? O Ligo. Eu chegava lá e falava pra mim. Buiu, vai lá e busca a marreta de desentortar fianco. Eu andava a firma todinha. Os caras tirando sarro, mano. Ô, falando que é uma marreta de desentortar fianco. O que é uma marreta de desentortar fianco? Não existe, rapaz. Se ele corta a madeira, já era pra ainda, né? É. Rapaz, eu andando dentro da firma. Aí eu encarregado. O que você tá caçando? Uma marreta. Uma marreta pro cara desentortar um fianco ali, rapaz. Ixi. É, rapaz. Aí o cara cai fora disso aí, rapaz. Os caras tá te zoando, rapaz. Oi, eu sou. Buiu, você brilhou, cara. Vamos arrochar? Carregar massa concreto? Hoje é encher aquelas coisas lá e preparar os andames pra cá. Hoje é até duas horinhas, três horas, nós para. Vamos que vamos. Vamos arrochar. Até a próxima, hein, galera. Café com pedreira. Café com pedreira. O novo quadro. Até nós concluir a obra aí.